Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se não ainda, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações. E vem fazer parte do cantinho da família Sinatra. No vídeo de hoje, como vocês viram, estamos indo fazer a compra do mês. Isso, estamos indo fazer a compra do mês, então vem com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegamos em casa. Chegou para o mercado assim. Misericórdia. Dia 1º, né gente? Vou mostrar para vocês o que eu comprei. Graças a Deus, comprei tudo o que eu queria e o que eu precisava. Graças a Deus. Tudo em sacolas, vou limpar e vou mostrar para vocês. Um pacote de farinha de trigo. Um açúcar. Uma farofa temperada. Um arroz. Feijão. Eu comprei só um pacote de macarrão, porque eu ainda tenho dois ali. E um macarrão desse aqui, ó, de letrinha para fazer sopa. Comprei quatro caixas de leite integral normal, porque eu ainda tenho duas ali. Comprei duas para a Camille, que eu ainda tenho duas aqui também. Pacote de rosquinha. Uma pequena de chocolate. Meu tempero, né? Meu vidro negra, que não pode faltar. Aqui, dois pacotes de cuscuz, né? Porque alguém vai fazer cuscuz aqui, né? Nescal. Dois extratos de tomate. Um molho. Duas bolachas dessa tortinha. Aqui tem duas de limão, duas de morango. Esse aqui é o sucrilis, ó, que eu achei para a Camille. Achei, ó, sem glúten e sem lactose para ela. E ela gosta de fazer mingau de aveia, ó. E eu achei sem glúten também. Muito bom. Aqui tem danone, né? Yorgute fukauã. Aqui tem o da Camille, zero lactose. Maionese. Eu comprei só maionese porque eu ainda tenho. Ketchup e mostarda. A manteiga. Yakut. Fukauã. Aqui tem um pedaço de bacon. Azeitona. Doce de leite. Pacamine. Tem dois leites condensados para a Camille. Eu comprei um só para a gente porque eu ainda tenho um guardado aqui. Aqui é... Uma peça, ó. Uma peça de queijo para a Camille. Zero lactose e uma para a gente. Aqui mais um temperinho. Aqui só um coraçãozinho. Calabresa. Um pedaço do bacon. E aqui é... Costela suína defumada. E daí tem essa cestinha, gente. Que eu comprei para organizar lá dentro do armário. Eu achei que estava muito barato, ó. Quatro cestinhas por R$15,00. De três litros cada uma. Da São Remo. Eu achei que estava muito barato. Tinha bem mais pequenininha. Só que eu acho que a pequenininha não ia dar para guardar muita coisa. Gente, que é uma extensão. Eu comprei para mim usar ali na mesa, ó. Aí eu sempre uso a mesa de assim, ó. De travessada. A Camille com os ursinhos dela lá. Né, dona Camille? Aí eu posso afastar a mesa assim e ficar reto. Não proíbe aqui a passagem, né? E eu coloco a extensão ali para colocar o Soares carregando, né? Estava baratinho, R$10,00. Saco de lixo. Aqui é papel higiênico. E papel toalha. Para quem não sabe, gente, a fábrica da Mille é aqui em Curitiba. A gente pode comprar na fábrica também. Mas é que, né? Quando nós temos dinheiro, nós vai. Nós compra direto da fábrica. Aqui sai muito mais em conta. E também a gente fica o ano inteiro sem comprar, né? Sabonete líquido, que o meu acabou lá do banheiro. Aqui sabonete. Aqui tem quatro sabonetes, tá, gente? E um sabonete íntimo, né? A mulherada me entende. Aqui tem um pouquinho de cebola, tomate, que o Eduardo comprou, se ele vai precisar. Alho e um coco que o Eduardo comprou, gente. Eu não filmo muito, gente. Na compra eu não compro verdura nem fruta. Porque sempre o dia da compra cai final de semana ou começo de semana. E é mais caro, né? Então o dia da fruta e da verdura aqui é dia na quarta-feira. Qualquer dia eu decidi eu gravo para vocês. Aranha crocheteira me cobrando! Meu Deus, chuchu! Um dia eu vou gravar para você ver a fruta e a verdura daqui. Agora é com os gorditos, né, gente? Uma caixa de bombom. Esse aqui que a gente vai experimentar, ó. É com laranja. Aí eu fui em outro mercado só para comprar esse aqui, ó. Para a Camille, que lá não tinha. Só que eu comprei três, né? Um já está pela metade lá na geladeira. E tem outro da Hershey's com burbelly, que o Eduardo já comemos, né? Já foi embora. Gente, eu falei caro, hein, crocheteira. Por quê? Porque no meu vídeo de reposição ela falou, cadê as frutas? Cadê as verduras? Aí eu expliquei para ela que as frutas e a verdura aqui é só na quarta-feira, que é mais barato. E geralmente o nosso vale de alimentação e o refeição só cai ou final de semana ou começo de semana, né? Então nunca dá para gravar. Mas qualquer dia desses eu vou gravar sim um vídeo especialmente aí, ó, para a nossa amiga Aranha Crocheteira. Para ela ver nossas frutas e nossas verduras. Agora bora arrumar esse armário, né? Estava vazio, coitado. Mas vou dar uma geral nele aqui. Olha só como é que ficou, gente, bem arrumadinha. Eu amei essas cestinhas. Porque antes ficava tudo amontoadinho, né? Olha só como é que ficou bem separadinho. Lá atrás, ó, ficou dois pacotes de bolacha que eu ainda tinha aqui de leite. Aqui ficou as bolachas, ó, que estavam abertas, fit stop. Ali doce, salgada. Aqui, ó, ficou os leite condensado. Ainda tem bolacha lá. Leite condensado estava aqui, né? Mas eu, ó, lá eu ia deixar só para bolacha, né? Mas tinha um espaço lá, ó, para apanhar, ó, leite condensado. Dá para deixar aqui também, né? Aí aqui ficou algumas coisas avulsas. Lá atrás, aqui na outra cestinha, ó, ficou só as coisas abertas, ó. Leite em pó, macarrão, feijão, farinha de mandioca, farinha de rosca. Aí aqui eu apanhei os leites, ó, que eu comprei lá atrás, os que eu tinha, né? Para frente, mesma coisa feita da camisa, o óleo. Aqui é o chocolatado. Lá atrás, ó, ficou açúcar, trigo, arroz. Ainda ficou dois pacotes de rosquinha, que isso aqui não dura nem uma semana, né? Macarrão e o trigo aberto que eu tinha ainda. Mas ficou bem organizadinho, ó, gostei. Gostei muito dessas cestinhas, hein? Gente, eu esqueci de mostrar para vocês que ficou aqui fora. Aqui, ó, é 5 litros de detergente, né? Que eu compro assim, que aqui em casa rende bem mais. Eu fico... Ó, eu compro dois desses de 5 litros a cada um ano, viu? Dois desses por ano que eu gasto. E aqui é o meu amaciante concentrado e sabão líquido. E aqui eu tenho um lencinho. Né? Que vocês sabem que eu quero usar lencinho quem tem alergia do papel higiênico. Isso aqui, ó. Essa foi nossa compra do mês. Olha a nossa listinha. A gente foi em dois mercados, né? Nesse mercado a gente gastou 427. E daí mais 20 e pouquinho no outro que foi esse chocolate, né? Eu gastamos uns 450 no total. Fora a mistura, né? Que ainda não compramos a mistura. Mas até que não foi muito melhor. Até que não foi montado o Eduardo. Porque a gente comprou bastante coisa dessa vez. E a gente comprou mais coisas pra Camille dessa vez, né? A gente achou os sucrilhos, né? Zero glúten, zero lactose. E cada coisa, o conteúdo da Camille é de 6 reais pra cima, gente. Aquela caixinha de sucrilhos pequenininha foi 10 reais. 10 reais. Né? Mas fazer o quê, né? Tem o que comprar, né? Pra deixar a criança com fome. Não pode, né? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece daquele joinha que ajuda muito o nosso canal a ser divulgado aí. Aí o YouTube recomenda a eles, né? Não esquece de compartilhar. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!